Música Você vai conhecer agora a ExpoTec, uma feira de tecnologia realizada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. No local é possível conhecer experimentos inovadores que podem fazer a diferença no dia a dia de todos nós. A reportagem é de Wesley Moraes. A área tem 5 mil metros quadrados. Já o conhecimento, esse não tem fronteiras por aqui. Seja bem-vindo à ExpoTec, uma das maiores feiras de tecnologia do país. O evento faz parte da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, e pela primeira vez é realizada no Acre. Um dos estandes mais visitados é o da Marinha. No local é possível conhecer algumas tecnologias da instituição, como este simulador de ondas ou os componentes de um submarino. Estou achando o maior barato participar de mais uma feira. E assim, para mim está sendo novo, porque tem tantas novidades que a gente não vê, a gente só vê pela televisão e está agora presente aqui no nosso estado. É bastante legal. Pode não parecer, mas esta caixinha é nada mais, nada menos que um satélite. E isso só é capaz graças à nanotecnologia. O experimento é desenvolvido por estudantes do ITA, o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. O nosso satélite, a ideia dele é que a gente colete alguns dados, por exemplo, dados meteorológicos, dados de imagem, né? E a ideia é que a gente mostre que com um satélite pequeno porte, que é um nanossatélite, é possível fazer esse tipo de coisa. A casa é de brinquedo, mas o assunto é sério. Aqui uma simulação do consumo de energia elétrica, que se bem aproveitado, pode gerar uma economia e tanto no fim do mês. Fazendo pequenos ajustes, tipo usar equipamentos de tecnologia novas, usar o sistema de iluminação distribuído dentro da tua própria residência e manter todos os equipamentos no padrão sistema classe A, que nós chamamos hoje no programa Procel. Então fazendo isso, tem pessoas hoje que já apresentou para nós uma redução de até 18% na economia de energia. Esse monte de novidades atraiu o público para a Spotec. Quem foi, aprovou e gostou do que viu. Achei incrível, foi as pesquisas da marinha que a gente pôde mostrar, pôde vivenciar, conhecer coisas que a gente não conhecia. E agora aqui, essa casa que reflete um pouco da cultura indígena, o som, como tivesse pássaros, muito interessante, a inovação tecnológica mesmo. E não é só de inovação que vive a feira. Depois de tanta tecnologia, que tal se divertir nesse espaço? Opções é o que não faltam. Estão desestressados depois dos experimentos, né? Que aí meio complicado de fazer, daí acaba aliviando a mente um pouquinho, né? Obrigado. 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 Obrigado.